Om Shanti! Namastê! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa sétima prática aqui na Casa Shanti. Estou aqui trazendo para você a sétima aula que vocês mais gostaram, que vocês mais curtiram. E essa aula foi retirada de uma série que eu lancei gratuitamente aqui no YouTube, que chamava Meu Corpo, Meu Templo Sagrado, onde nós utilizamos o nosso corpo para alcançar o que há de mais sagrado através de uma prática de Hatha Vinyasa Yoga. Vinyasa é aquele movimento onde você inspira, eleva, exala, abaixa, onde o nosso corpo vai fazendo uma dança. Eu estou aqui trazendo essa aula para você repetir e ver o tanto que você já mudou durante esse ano com as suas práticas. Então agora, aprecie a prática porque ela está aqui para você. Om Shanti! Namastê! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa série, onde nós estamos usando técnicas de Hatha Vinyasa para encontrar o que há de mais sagrado no nosso corpo. Para desenvolver a nossa força física, desenvolver a nossa força mental, nossa força energética. E claro, aprender um pouquinho sobre o que o Tantra fala aí, né? E a espiritualidade, ela pode estar no nosso corpo. Ela pode estar presente aqui e agora. É claro que a gente pode visitar um templo, mas a gente também precisa entender que o templo, ele é aqui, nesse exato momento. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meu nome é Afonso Júnior, eu sou instrutor de Yoga e Meditação. Estou à frente da Casa Shanti, que é uma escola de Yoga online. Caso você queira conhecer a nossa escola, quando terminar a aula aqui, você passa lá. Lembrando que, além de aulas, a gente também oferece curso de formação de instrutores de Yoga. Nós estamos com as inscrições abertas. Se você quiser se aprofundar no Yoga, quiser conhecer mais no curso de autoconhecimento e ainda ter uma nova profissão, depois, lá no final do vídeo, eu te convido para conhecer o nosso site. Tá bom? Mas agora eu estou aqui para a gente poder praticar. E é a respeito disso que a gente vai começar nesse exato momento. Vamos lá? Então te convido a sentar numa postura confortável, mantendo a sua coluna bem alinhada. Traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. E mantenha os seus antebraços paralelos ao solo. Nós vamos entoar juntos, três vezes, o mantra on. Então inspire bem para o fundo. Tchau. 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 Então faça mais uma inspiração profunda. Ao expirar, eu convido você a colocar a sua mão esquerda no centro do peito, a mão direita bem em cima do umbigo. Manter os olhos fechados, a coluna bem alinhada. E te convido a trazer o seu foco, a trazer a sua atenção para a sua respiração. Sinta e perceba o ar que entra no corpo, sinta e perceba o ar que sai do corpo. Perceba os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira. Note se existe algum movimento no abdômen. Note se existe algum movimento no peito. Caso essas partes do corpo não estiverem movimentando, convide-as a participar da respiração. Fazendo respirações profundas, tranquilas, perceba como a sua mente vai se acalmando, vai se tranquilizando. E agora com a mente um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, te convido a relaxar os braços e colocar as suas mãos sobre as suas pernas. Palma das mãos viradas para cima, se você estiver fazendo essa prática antes das 18 horas. Palma das mãos viradas para baixo, caso você esteja fazendo essa prática depois das 18 horas. Você pode unir a pontinha do polegar e a pontinha do indicador e trazer a sua cabeça no prolongamento da coluna. Continue mantendo os olhos fechados, o corpo bem paradinho, como se ele fosse uma estatuazinha de pedra que não se movimenta. Continue apreciando a sua respiração. Percebendo a tranquilidade que você vai alcançando, a tranquilidade que você vai encontrando através das respirações conscientes e profundas. Quando você respira, você traz mais prana, mais energia para a sua vida e para o seu corpo. Enquanto você mantém essa respiração tranquila, leve a sua atenção ao centro da sua testa. Comece a visualizar surgir um pequeno pontinho de luz dourada, como um pequeno sol brilhante no ponto entre as suas sobrancelhas. Vá voltando a sua atenção para o centro da testa, despertando em você o seu terceiro olho. Olhar da consciência, do equilíbrio, da espiritualidade. Quando você desperta o terceiro olho, você consegue enxergar a sua vida a partir do olho da alma e assim alcançar uma nova compreensão a respeito da sua vida, a respeito dos seus relacionamentos, a respeito das suas escolhas. porque você enxerga a vida com o olho da alma e assim você reconhece o seu valor e o valor de cada experiência vivida. Você reconhece o valor das dores, você reconhece o valor das alegrias, que foram exatamente todas as dores que você já passou e as alegrias também, ou seja, todas as experiências que fizeram com que você seja a pessoa que você é. Essa pessoa que está aí agora sentadinha no tapete, conectada comigo, buscando yoga, buscando a meditação, buscando o autoconhecimento, buscando a saúde, buscando claro a espiritualidade. Perceba como instantes em silêncio podem fazer muito bem. tente sentir com a alma os benefícios de estar sentada, sentado dessa maneira. Não tenha dúvidas nenhuma que nesse momento a sua alma está te dando um grande sorriso. e com essa consciência comece a criar um desejo dentro de você que todos os seres, que todos os elementos possam usufruir da sua prática e da sua disciplina. Traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma, mais uma vez. repita comigo esse mantra. Loka Samastá Sukino Bhavantu Loká Samastá Sukino Bhavantu Loká Samastá 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 Sukino Bhavantu Bhavantu Esse mantra, ele significa que todos os seres sejam livres e felizes. E aí eu complemento que todos os seres possam usufruir da nossa prática, da nossa disciplina. Que a alma de todos os seres possam sorrir. Que a alma de todos os elementos, da terra, do fogo, da água, do ar e do éter, também possam sorrir e se expressar. Com seus polegares, toque o centro da sua testa. Nesse momento, realize o seu sankalpa. Faça os seus pedidos, seus agradecimentos. Coloque uma intenção, coloque um propósito para a sua prática de hoje. coloque um propósito por você estar aqui e agora. faça, então, mais uma inspiração profunda. ao exalar, com seus polegares, toque o centro do peito, unindo seus pensamentos às suas emoções. A próxima inspiração, vai abrindo os olhos e ao exalar, relaxe os braços. Meu objetivo nessa série de Rata Vinyasa é fazer com que você faça uma oração com o seu corpo. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Então, eu vou te convidar a ficar de pé, de preferência, sem colocar as mãos no solo. Lembra que essa série aqui não é uma série para iniciante. Se você é iniciante, aqui no canal da Casa Chante no YouTube tem várias aulas para iniciantes e também na escola de yoga online a gente tem aulas para iniciantes. Se você é iniciante, eu sugiro você ir para outro vídeo. Agora, se você já é meu aluno, se já está acompanhando aqui há mais tempo, vem comigo para a frente do tapete e a gente vai começar a fazer na saudação ao sol Surya Namaskar. Hoje nós vamos começar com o Surya Namaskar A três vezes e depois a gente vai fazer também três vezes o Surya Namaskar B e dar a sequência de Vinyasa, movimentos com respiração. Então, gira os seus ombros para trás e para baixo, o peito se abre, conecta bem o abdômen e começa a ativar a respiração Ujjayi. Respiração Ujjayi é muito importante durante a prática de Vinyasa Yoga porque ela vai deixar o seu corpo mais forte e vai te dar mais consciência. Sinta os seus pés enraizados no solo e damos início, então, ao Surya. Inspire, eleva os braços e olhe para as suas mãos lá no alto. Exale, recolhe o corpo, leva o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Inspire, olhe para frente alongando a coluna. Ao expirar, leve os dois pés atrás e devagar desça em Tchaturanga Dandas. Abre o coração, inspire Urdhivamukha na ponta do nariz, expire Adhmukha, direcione seu olhar para o umbigo, se precisar, dobra um pouquinho os joelhos ou mantenha os calcanhares no solo. Ao direcionar os olhos para o umbigo, não é para levar a cabeça lá para dentro, não. As orelhas ficam do lado dos braços, você contrai o abdômen, mas direciona o olhar para a região do umbigo. Isso a gente chama de Drishti, a concentração em um ponto. Respire de forma consciente, de preferência respirações, o Jai. Na próxima, inspiração, caminhe com os dois pés à frente, alongue os joelhos, solte o ar, recolhendo o corpo e o queixo no peito, cresça então o tronco e os braços, inspire, olhe para as suas mãos no alto e ao exalar, traz as mãos unidas diante do peito em Samastitri. Segunda vez, eleva os braços, inspire, olhe para as mãos, solta o ar, recolha o corpo todo, o queixo no peito, inspire, olhe para frente, alongando a coluna, ao expirar, leva os dois pés atrás e desça em Chaturanga Namasa. Abra o coração, inspire, Urdhva Mukha na ponta do nariz, exale, Adho Mukha, olhe lá na direção do umbigo e respire bem profundo nessa postura. Vou contar até 5 ou 1. 2, 3, 4, 5, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos, expire, volta em Uttanasana, o queixo vai no peito, cresça o tronco e os braços, inspire, olhe para as mãos, expire, mão diante do peito, Samastitri, terceira vez, eleva os braços, inspire, olhe para as mãos, solta o ar, recolhe o corpo todo, inspire, olhe para frente, alongue a coluna, ao expirar, os dois pés vão atrás, desceu, em Chaturanga Namasa, abre o coração, inspire, Urdhva Mukha, olhe na ponta do nariz, expire, Adho Mukha, olhe lá na direção do umbigo e respire profundo, um, dois, três, quatro, cinco, na próxima inspiração, caminha frente, alonga os joelhos, expire, volta em Uttanasana, recolha todo o corpo, cresça o tronco e os braços, inspire, olhe para as mãos, expire, Samastit Hei, Surya Namaskar B, flexione os joelhos, Utth Katasana, inspire, Uttanasana, expira, leva o queixo lá no peito, inspire, olhe para frente, expire os dois pés atrás, desceu, Chaturanga Namasana, inspire, Urdhva Mukha, olhe na ponta do nariz, expire, Adho Mukha, traz o pé direito à frente, postura do guerreiro um, inspire, expire, Chaturanga Namasana, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, traz o pé esquerdo à frente, postura do guerreiro um, inspire, expire, Chaturanga Namasana, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, e expire bem profundo nessa postura, 1, 2, 3, 4, 5, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos, expire, volta em Uttanasana, flexione os joelhos, Utti Katasana, inspire, expire, Samastit He, segunda vez, Utti Katasana, inspire, Uttanasana, expire, inspire, olha à frente, expire, Chaturanga Dandas, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, pé direito à frente, virar Badrasana, inspire, expire, Chaturanga Dandas, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, para a esquerda à frente, virar Badrasana, inspire, expire, Chaturanga Dandas, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, e permaneça, um, dois, três, quatro, cinco, na próxima, inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos, expire, volta em Uttanas, flexione os joelhos, Utti Katasana, inspire, expire, Samastit He, terceira vez, Utti Katasana, inspire, Uttanasana, expire, inspire, olha à frente, expire, os dois pés vão atrás, desceu, Tchaturanga Dandas, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, pé direito à frente, postura do guerreiro 1, inspire, expire, Tchaturanga Dandas, Tchaturanga Dandas, Tchaturanga Dandas, e inspire, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, e permaneça, um, dois, três, quatro, cinco, caminha à frente com os dois pés, alonga os joelhos, inspire, expire e volta em Uttanasana, flexione os joelhos, Utti Katasana, inspire, expire, Samastit He, a partir daqui, faça mais uma inspiração profunda, e ao exalar, relaxe os braços, gira agora a ponta dos pés para fora, mantendo os calcaiares unidos, toma cuidado, quando for flexionar o joelho, não faça isso aqui com o bumbum para trás, coluna, sempre alinhada, vem junto comigo, leva os braços lá no alto, inspire, expira, flexiona os dois joelhos, desce o máximo que você puder, alonga os dois braços para frente, inspire, os dois braços para a esquerda, solta o ar, e permaneça sem respirar por alguns instantes, braços à frente, inspire, os dois braços para a direita, solta o ar, permaneça com os pulmões vazios por alguns instantes, os dois braços à frente, inspire, os dois braços lá atrás, junta a palma das mãos, pulmões vazios, se você não pode juntar as mãos assim, fecha assim, está tudo bem, alonga os dois joelhos, inspire, e ao exalar, relaxa os braços, mais uma vez, essa mesma sequência, braços lá no alto, inspire, solta o ar, desce, 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 desce o máximo que puder, sem jogar o bumbum lá para trás, alonga os braços lá para frente, inspire, os dois braços para a esquerda, solta o ar, pulmões vazios, os dois braços à frente, inspire, os dois braços para a direita, solta o ar, pulmões vazios, os dois braços à frente, inspire, solta o ar, posicione as suas mãos lá atrás, pulmões vazios, alonga os dois joelhos, inspire, ao exalar, relaxa os braços, virando a pontinha dos dedos, os pés para frente, abre os braços pela lateral, inspire, olhe para as suas mãos lá no alto, ao solta o ar, toca a sua testa com os polegares, toque o coração, inspire, profundo, solta o ar e toca as suas mãos no solo, inspire, olhe para frente, respira, dá um salto lá para trás, desça em Chaturanga Dandasa, abre o coração, inspire, Urdhivamukha, joelhos fora do solo, expire, Ardhumukha, leva o pé esquerdo lá atrás no alto, inspire, coloque ele lá na frente, no meio das duas mãos, solta o ar, inspire, olhe para frente, exale, apoie o pé direito no solo atrás, eleva o braço direito, suba o tronco, entrando na postura do Guerreiro 2, concentra o seu olhar em cima da mão esquerda, joelho esquerdo flexionado, respiração profunda, 1, 2, 3, 4, 5, mão direita desce lá na perna direita, ao invés de colocar a palma da mão na perna direita, coloca o dorso da mão, eleva o braço esquerdo, olha dentro da palma da mão esquerda, respire, 1, 1, 2, 3, 4, 5, volta na postura do Guerreiro 2, inspire, ao expirar as duas mãos no solo, o pé esquerdo lá atrás no alto, des, chaturanga, devolva os dois pés para o solo, sem encostar os joelhos no chão, inspire, Urdhva Mukha, leva o quadril no alto, solta o ar, Ardha Mukha, pé direito, lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos, solta o ar, inspire, olhe para frente, exala, apoia o pé esquerdo no solo atrás, o braço esquerdo vai te puxar para o alto, na postura do Guerreiro 2, concentra o olhar aprofunda, respire, 1, 2, joelho direito em cima do tornozelo, 3, abdômen contraído, 4, 5, a mão esquerda desce, o dorso da mão esquerda em cima da perna esquerda, mão direita sobe, olha dentro da palma da mão, respire, 1, 2, 3, 4, 5, volta no Guerreiro 2, inspire, ao expirar, leva as duas mãos no solo, pé direito lá atrás no alto, e desce em Chaturanga, sem encostar os joelhos no chão, devolva o pé direito para o chão, inspire, Urduva Mukha, expire, Adho Mukha, dobra um pouquinho os dois joelhos, salta com os dois pés lá para frente, inspira, alonga os joelhos, exala, leva o queixo no peito, cresça o tronco e os braços, inspire grande, olhe para as suas mãos no alto, expire, toque a testa, toque o coração, inspire, e ao expirar, relaxa os braços, suba o braço pela frente, inspire, olhe para as mãos lá no alto, solta o ar, toque a testa, toque o coração, inspire, e ao expirar, toque as mãos no solo, inspire, olhe para frente, exala, salta lá atrás, desce em Chaturanga, sem encostar o joelho no solo, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, leva agora o pé esquerdo, lá atrás no alto, inspire, do lado de fora da mão esquerda, solta o ar, inspire, olhe para frente, exala, desce o joelho direito para o solo, gira a pontinha para trás, desça com os antebraços, os cotovelos para o solo, relaxa o pescoço, respire, 1, 2, 3, 4, 5, palma da mão no solo, pontinha do pé direito no solo, lá atrás, inspira, tira o joelho direito do chão, solta o ar, leva o seu pé esquerdo lá atrás no alto, com ele lá em cima, faça uma nova inspiração, e ao exalar, pise com o pé esquerdo lá na frente, no meio das duas mãos, inspire, olhe para frente, exala, transfira o peso do corpo para o pé esquerdo, e aí vamos subindo a perna direita, elevando o tronco, vamos alongar os braços lá para trás, permaneça, 1, 2, contrai o abdômen, 3, sinta o corpo ficando forte, 4, concentração, 5, pisa com o pé direito no chão lá atrás, dobrou o joelho esquerdo, inspire, eleva os braços, exala, leva as suas mãos no solo, leva o pé esquerdo lá atrás de novo, lá no alto, inspirando, e ao exalar, desça, sem colocar o joelho no chão, devolva o pé esquerdo para o solo, inspire, urdhva mukha, expire, adho mukha, leva o pé direito lá atrás no alto, inspirou, pisa com ele do lado de fora da mão direita, soltando o ar, inspire, olhe para frente, exala, leva o joelho esquerdo no solo, gira a pontinha dos dedos do pé para trás, e vamos descer com os antebraços, os cotovelos para o chão, relaxa o pescoço, e respire profundo, um, dois, três, quatro, cinco, palma das mãos no solo, sobe um pouquinho o peito, a pontinha do pé esquerdo lá atrás no chão, tira o joelho esquerdo do chão, inspire, solta o ar, suba a perna direita lá atrás no alto, e com ela lá em cima, faça mais uma inspiração, ao expirar, pise com o pé direito lá na frente, no meio das duas mãos, inspire e olhe para frente, expire e traz o peso do corpo no pé direito, vamos subindo a perna esquerda, subindo o tronco, alongando os braços lá para trás, mantém, respira, um, dois, três, contrai o abdômen, quatro, cinco, pisa com o pé esquerdo lá atrás, dobrou o joelho direito, inspire, suba na postura do guerreiro um, exala, leva as duas mãos no solo, o pé direito lá atrás no alto, desça, e te aturando, os dois pés no solo, inspire, sem colocar os joelhos no chão, olha para frente, para o alto, expire, entra em Adho Mukha, flexiona um pouquinho os dois joelhos, e solta com os dois pés lá para frente, alonga os joelhos, inspire, solta o ar, leva o queixo no peito, cresça o tronco e os braços, inspire, olhe para as mãos no alto, expire, toque a testa, toque o coração, inspirando, e ao expirar, relaxe os braços, de novo, suba os braços pela frente, inspire, olhe para as mãos, respire, toque a testa, toque o coração, inspirando, e ao exalar, toque as suas mãos no solo, inspire, olhe para frente, expira, dá um salto lá para trás, e com os pulmões vazios, desce em Chaturanga, sem pão joelhos no chão, inspire, Urdhva Mukha, expire o quadril no alto, Adho Mukha, pé esquerdo, lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos, solta o ar, inspire, olhe para frente, exala, apoie o pé direito no solo lá atrás, traz a mão esquerda aqui por dentro do pé esquerdo, apoia ela no solo, suba o braço direito lá para o alto, inspirando, depois alongue o braço direito em cima da orelha direita, gira a cabeça, olha dentro da palma da mão direita, e respire profundo, um, dois, três, como é que está o abdômen aí? quatro, cinco, aponta a mão direita para o teto, alonga o joelho esquerdo, entrando em triconace, continua olhando para a mão direita que está lá no alto, respire, um, dois, três, quatro, cinco, inspire, solta o ar, a mão direita desce lá onde está a mão esquerda, dobrou o joelho esquerdo, pontinha direita lá atrás, inspire, olhe para frente, leva o pé esquerdo lá atrás no alto, e desce em tchaturanga, sem colocar os joelhos no solo, os dois pés no chão, inspire, urdo e vamoca na ponta do nariz, exale, a domuca, o quadril vai lá no alto, leva então o pé direito lá atrás no alto, inspirou, pisa no meio das duas mãos, solta o ar, inspire, olhe para frente, exala, pisa com o pé esquerdo no solo atrás, traz a mão direita por dentro do pé direito e apoia ela toda no solo, suba então o braço esquerdo na direção do teto, depois alongue o braço esquerdo sobre a orelha, olha dentro da palma da mão, respire, um, dois, três, quatro, cinco, alonga o joelho direito, a mão esquerda aponta para o teto, olha para a mão, triconasso, respire, um, dois, três, quatro, cinco, faça mais uma inspiração, ao exalar a mão esquerda desce, flexiona o joelho direito, pontinha esquerda lá atrás, inspire e olhe para frente, leva o pé direito lá atrás no alto e desça em Chaturanga, sem colocar os joelhos no solo, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, flexiona os dois joelhos, dê um salto lá na frente, alonga os joelhos e inspire, expire e leva o queixo no peito, cresça o tronco e os braços, inspire, olhe para as mãos, expire e toque a testa, toca o coração, inspire, e ao expirar, relaxe os braços, transfira agora o peso do corpo para o pé esquerdo, flexiona o joelho direito, levanta o seu joelho direito lá no alto, isso, agora passe o pé direito para trás, segure o seu pé direito com as duas mãos, tenta encostar o seu calcanhar direito no glúteo direito, junta um joelho no outro, olha para frente, mantém equilíbrio e concentração, expire, um, dois, três, quatro, trabalhe equilíbrio, cinco, passe a mão direita por dentro, e pegue o pé direito pela parte de dentro, suba o braço esquerdo pela frente, tenta afastar um pouquinho o pé direito do corpo, mantém, um, dois, shivanatarajas, três, quatro, cinco, inspire e retorne, ao exalar, devolva o seu pé direito ao solo, e perceba o seu corpo ficando cada vez mais forte, flexione o joelho esquerdo pela frente, vai ver ele lá no alto, mais alto que o quadril, agora passe ele por trás, pegue o seu pé esquerdo com as duas mãos, encosta o seu calcanhar esquerdo no glúteo esquerdo, junta um joelho no outro, concentra o olhar, e respire, um, dois, além do alongamento, equilíbrio, três, quatro, cinco, passe a mão esquerda por dentro do pé esquerdo, pega na borda de dentro, cresça o braço direito à frente, vamos tentar afastar o pé esquerdo do corpo, respire, um, dois, três, quatro, cinco, inspire e retorne, exale, devolva o seu pé esquerdo ao solo, suba os braços pela frente, inspire, olhe para as mãos lá no alto, expire com seus polegares, toque a sua testa, toque o coração, respire e ao expirar, toque as suas mãos no solo, inspire e olhe para frente, alongando a coluna, ao expirar, salta atrás, e entre em adumuca, postura do cachorro, olhando para baixo, ok, as mãos firmes no chão, vamos afastar os nossos pés na largura do tapete, o que significa um pouquinho além do quadril, deixe as mãos firmes no solo, empurra a palma da mão contra o chão, eu vou repetir os pés, um pouquinho além do quadril, a mão esquerda solta do chão, e pega do lado de fora do tornozelo direito, traz a cabeça, debaixo da axila direita, e respire profundo, um, dois, três, quatro, cinco, devolva sua mão esquerda para o solo, e inspire profundo, solta o ar, tira o pé direito do chão, e joga ele lá para o lado esquerdo, coloca ele do lado de fora do tapete, tira a mão direita, e aí tenta virar o seu peito todo na direção do teto, coloca a mão aqui em cima do coração, ou deixa o braço direito pender lá para trás, a cabeça também cai, respire profundo, um, dois, sinta o poder do corpo, três, quatro, cinco, vamos retornar para dentro do tapete, eu trago a mão direita, trago o pé direito, inspiro profundo, solto o ar, me afundo mais na postura, novamente a mão direita vai sair do chão, mas agora ela vai pegar lá no meu tornozelo esquerdo, lá do lado de fora, a cabeça vem debaixo da axila esquerda, respire, um, dois, três, quatro, cinco, devolva a mão direita para o solo, inspire profundo, leva o pé esquerdo lá no alto, vamos jogar o pé esquerdo lá para o lado direito, colocando ele no chão, mão esquerda sai do chão, abre o peito, gira o peito na direção do teto, braço esquerdo pesa lá para trás, ou mão esquerda no coração, respira profundo, um, dois, três, quatro, cinco, vamos retornar para dentro do tapete, leva a mão esquerda, traz o pé esquerdo, inspire profundo, ao respirar vem na postura da prancha e leva o seu corpo inteiro no solo, coloca o calcanhar no chão, desculpa, o queixo no chão, gira os calcanhares para fora, a ponta dos pés se juntam um no outro, a mão bem do lado do peito, bujangas, solta o ar, e sobe, inspire, segura com o peito cheio de ar, expira, desce, encosta a testa no chão, respire profundo, queixo no chão, solta o ar, subiu, inspire, exala, desce, testa no chão, respira profundo, queixo no chão, solta o ar, expira, expira, subiu, exala, desce, testa no chão, respira profundo, queixo no chão, solta o ar, sobe, inspire, fica o tempo que você puder, com o peito cheio de ar, quando sentir necessidade de exalar, flexiona os joelhos, senta lá em cima dos calcanhares, e compensa um pouquinho a lombar, relaxa a cabeça, deixa a cabeça descer na direção do solo, respire bem profundo aqui, sem deixar o corpo esfriar, passe para a postura de quatro apoios, inspire, pontinha dos dedos dos pés no solo, solta o ar, tira os joelhos do chão, inspire, e ao expirar, desça, chaturanga, sem pôr os joelhos no chão, inspire, urdhvamukha, expire, adumukha, vamos saltar, flexionando os joelhos, se tiver dúvida, olha como eu vou fazer, eu dobro um pouquinho o joelho, e salto, leva o bumbum lá para frente, e alonga a perna esquerda, então vem comigo, ok, voltou, pisa com o pé direito no chão, o pé afastado um pouquinho, ó, do quadril, tá, mão esquerda no solo, suba o seu braço direito lá para o alto, inspire, e ao expirar, passe o braço direito por dentro, abraça a perna direita, pega a mão esquerda lá atrás, inspire, olhe para frente, e ao exalar, e ao exalar, só solta o peso do corpo em cima da perna esquerda, descendo o tanto quanto você puder descer e permaneça, um, um, dois, três, quatro, cinco, inspire, eleva o tronco, solta o ar, libera a sua perna, suba o braço direito lá para o alto, inspirando, exala, passa a mão direita, e pisa, e coloca a mão direita lá atrás, sobe o braço esquerdo, inspire, expira, passa o braço esquerdo do lado de fora da perna direita, e se você puder, ó, pisa na mão esquerda, se não puder, mantenha o joelho, mantenha o cotovelo flexionado, mas se puder, pisa, alinha a coluna, inspirando, exala, faz a torção, percebeu que o meu braço direito está muito lá para trás, como se eu estivesse deitado? Eu tenho que trazer a mão direita para bem pertinho do corpo, mantendo a coluna alinhada para fazer essa torção, respiro, um, dois, três, quatro, cinco, inspiro, olho para frente, solto o ar, vou desfazer essa torção, atenção, flexiono o joelho esquerdo, coloco a mão esquerda no chão, e a mão direita vai pegar na borda externa do pé direito, subindo o pé direito para a lateral, eleva também o braço esquerdo, olha para a mão esquerda, respire profundo, um, permaneça, dois, três, dois, quatro, cinco, inspirou, exala, vamos cruzar as duas pernas e vamos dar um salto lá para trás, sem pôr os joelhos no chão desse, chaturanga, inspire, urdva mukha, expire, adho mukha, agora de novo aquele salto que a gente dobra, a gente cruza as pernas no alto, então vamos lá, saltou a frente, leva o bumbum no solo, alonga agora a perna direita, e põe o pé esquerdo no solo, é importante que o pé esquerdo esteja mais ou menos um palmo, afastado da coxa direita, a mão direita está no chão, o braço esquerdo sobe, inspirando, ao edalar eu passo com o braço lá pela frente, abraço a perna esquerda, pego a mão direita lá atrás, inspiro, olho para frente, e ao exalar eu vou soltando meu corpo, colocando meu corpo em cima da perna direita, tenta aprofundar, respire, um, dois, três, tenta aprofundar, quatro, cinco, inspire, eleva o tronco, exala, libera as suas pernas, coloca a mão esquerda no chão lá atrás, toma cuidado para não levar ela muito lá para trás, deitando igual eu estava fazendo, traz a mão bem pertinho do tronco, sobe o braço direito lá para o alto, inspirando, ao exalar, passa com a mão direita do lado de fora da perna esquerda, se puder, pisa na sua mão direita com o pé esquerdo, e vamos fazer a torção, olha para o ombro esquerdo que está lá atrás, respire, um, dois, três, três, cinco, inspire e olhe para frente, solta o ar, desfaz a torção, flexiona o joelho direito, coloca a mão direita no solo, mão esquerda pega na borda externa do pé esquerdo, eu subo o pé esquerdo para frente, depois eu abro ele para a lateral, eleva o braço direito e olha para a mão direita, respire, um, dois, dois glúteos no solo, três, contrai o abdômen, quatro, sorriso no rosto, dá para colocar, cinco, inspirou, exala, vamos cruzar as duas pernas e dar um salto lá para trás, sem colocar o joelho no chão, desceu, inspire, urdva mukha, exale, adho mukha, mais uma vez, a gente vai dar aquele salto lá na frente, cruzando as pernas, soltou, bumbum no chão, já tira os pés do chão, ok, contrai o abdômen, que a gente vai fortalecer esse abdômen agora, contrai bem o abdômen, fecha o seu corpo como se você fosse uma bolinha bem pequenininha, é o abdômen que vai te manter aqui em equilíbrio, nessa postura eu sei que é difícil respirar, mas faça uma inspiração bem profunda, agora solta o ar, eleva a cabeça, abre os braços, alonga o joelho, solta o ar, inspira, solta o ar, subiu dois, inspira, solta o ar, subiu três, inspira, solta o ar, subiu quatro, alinha essa coluna, inspire, solta o ar, subiu cinco, inspire, solta o ar, subiu seis, inspire, solta o ar, subiu sete, inspire, solta o ar, subiu oito, inspire, Solta o ar. Subiu. Nove. Inspire. Solta o ar. Subiu. Dez. Inspira. A gente vai até quinze. Solta o ar. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Inspirou? Leva suas costas no chão. Bom. Junta a palma das mãos. Entrelaça os dedos. Coloca as mãos lá na cabeça. Encosta os braços e os cotovelos no chão. E pode manter o joelho direito flexionado. Alonga a perna esquerda lá para frente. Leva ela lá no alto. Inspire. Solta o ar. O calcanhar perto do chão. Um. Inspire. Solta o ar. Desceu. Dois. Inspire. Abdomen contraído. Solta o ar. Desceu. Três. Inspire. Solta o ar. Desceu. Quatro. Inspire. Solta o ar. Desceu. Cinco. Dobrou o joelho esquerdo. Subiu a perna direita. Lá no alto. Inspire. Solta o ar. Um. Inspire. Dois. Três. Quatro. Cinco. Flexiona os dois joelhos. Claro. É óbvio que a gente vai com as duas pernas. Gente, segundo chakra. Primeiro e segundo chakra. Então a gente está trabalhando com a raiva. Com o ciúme. Com a possessividade. A gente quer tirar isso da vida. Não quer? Sim. Ok. Então vamos lá. Alonga os dois joelhos. Leva os pés lá no alto. Inspire. Solta o ar. Um. Dois. Três. A lombar pode sair do chão. Quatro. Cinco. Dobrou os dois joelhos. Abraça as duas pernas. Relaxa um pouquinho o abdômen. Balança o corpo para um lado e para o outro. Agora. Chegou o momento das posturas invertidas. Então é o seguinte. Para quem já é o meu aluno, pode começar aí. Eu sei que vocês já sabem as orientações. Manda ver. Se você é novata. Se você é novato aqui no canal Catechante. Ou se você está no período menstrual. Eu vou pedir para você, para me acompanhar aqui. Ok? Eu sei que é meu aluno já está fazendo. Manda ver. Ok? Bom. Para quem é novato, a gente pode fazer isso aqui. A gente chama de Setu Bandas. Na postura da ponte. A gente faz isso aqui. Sobe o quadril. Como se esse cordãozinho da minha bermuda, como se estivesse puxando o meu quadril lá para o alto. E fica aqui. Por 15 respirações. Se você estiver no período menstrual, você também pode fazer isso aqui. Tá bom? Agora talvez, quem está no período menstrual não. Mas para quem é novato, talvez queira experimentar a postura que a gente chama de... Viparita Karani. E aqui, ó. Percebe que tem uma flexão no meu quadril. Tá? Você pode ficar aqui por 15 respirações. Ou ainda, você pode subir. Sua vangassa. Por 15 respirações. E ainda descer os pés lá atrás. Por mais algumas respirações. Isso é para quem está começando. Escolha uma dessas posturas. Se você está no período menstrual, não é legal você fazer invertida. Então você vai fazer uma outra postura que a gente chama de Prasarita Padottanasana. Que é essa aqui, ó. A gente afasta os dois pés. Desce com as mãos para o chão. E tenta aprofundar. Levando a cabeça lá na direção do solo. E fique também por 15 minutos. Não, por 15 minutos não. 15 respirações. Tá bom? Manda ver aí na postura que você escolheu fazer. Eu também vou praticar um pouquinho. Vou praticar menos tempo. Porque eu sei que os meus alunos já estão ali na respiração, né? Já estão ali na invertida e na respiração. Então manda ver. Vou contar pelo menos umas 5 respirações aqui hoje. Vou fazer o Kapalasana. Que também é uma possibilidade. No Kapalasana, você pode subir os pés como eu estou subindo. Ou pode manter os joelhos nos cotovelos. Como eu estava fazendo agora há pouco. Quem terá as 15 respirações, desce. Mantenha a cabeça um pouquinho mais alta do que o coração. Isso é importante. E aí a gente faz a postura do peixe. Todo mundo. Postura do peixe. Até as mulheres no período menstrual. Postura do peixe. Para compensar as invertidas. Então, pontinha dos dedos e os pés lá para frente. O peito abre. E a cabeça pesa um pouquinho lá para trás. E conta 8 respirações. Próximamente. 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 quando finalizar a gente vai subir o nosso corpo e agora a gente já vai preparar para o Shavasana, a postura do cadáver então vamos levar o nosso corpo no solo deitando com a cabeça lá onde estavam os nossos pés, respeitando dessa maneira as tradições indianas braços e pernas estendidos ao longo do tronco, palmas das mãos viradas para cima, ajuste o seu corpo até que você encontre a postura mais confortável para você feche os olhos e relaxe procure soltar e relaxar completamente todo o peso do corpo no solo relaxe os membros inferiores, da ponta dos pés até o quadril relaxe a coluna e os músculos das costas relaxe a barriga o peito e os órgãos internos relaxe os membros superiores da ponta, dos dedos, das mãos até os ombros relaxe o pescoço relaxe a cabeça relaxe a cabeça relaxe a cabeça A partir de agora, imagine uma nuvem de luz na cor branca, brilhante, vinda do infinito, com muita suavidade, se aproximando, entrando pela planta dos seus pés, percorrendo toda a sua pele. Eu tenho certeza que você sentiu essa nuvem de luz entrando na planta dos seus pés, percorrendo a sua pele. Essa nuvem de luz, branca, brilhante, muito suave, traz brilho e beleza a toda a pele do seu corpo. Com o seu consentimento, ela vai se aprofundando, penetrando a pele, envolvendo os seus músculos mais superficiais, os músculos mais profundos, relaxando cada músculo do seu corpo. Você sente como se os seus músculos estivessem derretendo-se no solo. Essa nuvem de luz branca, brilhante, muito suave, se aprofunda mais. E ela vai envolvendo os seus ossos, suas articulações, trazendo força para os ossos, trazendo flexibilidade para cada articulação. E você sente o peso do seu esqueleto solto no solo. Essa energia branca, brilhante, muito suave, vai envolvendo cada órgão do seu corpo, envolvendo também as suas glândulas, trazendo completa saúde a cada sistema corporal, relaxando todo o corpo, relaxando todos os órgãos, relaxando todas as glândulas. Essa nuvem de luz branca, brilhante e suave, vai se aprofundando mais. Ela preenche o centro do peito, retirando qualquer sensação de angústia, qualquer bloqueio do peito. Ela envolve também a mente, clareando as suas ideias, os seus pensamentos. E ela se aprofunda a ponto de chegar no seu ser espiritual, que é o mais importante. E você se entrega a esse processo de relaxamento, de descontração, de desconstrução de tudo o que você acha que você é. Relaxe, relaxe, relaxe. 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 Amém. Amém. Agora bem devagarzinho, atrazendo a sua atenção de volta ao aqui e agora. Movimente um pouquinho os dedos das mãos. Movimente um pouquinho os dedos dos pés. Gire a cabeça para um lado, para o outro lado. Se alongue, se espreguiça bem, se esticando, como se você acordasse de um sono muito profundo. Passe suas mãos no seu rosto, sinta seu rosto. Passe suas mãos no pescoço, no peito, na barriga. Passe suas mãos nas suas pernas, nos seus pés. Vira o corpo de lado um pouquinho na postura fetal. O braço que está aí embaixo, você coloca ele como um travesseirinho. Deita um pouquinho aqui, respira. Sorrisão no rosto agora. Está gostoso aqui, né? Mas vamos levantar. Então, gente, esse sorriso que é o que há de sagrado no nosso corpo, sabe? É esse suor que desceu, que é o que é sagrado. O yoga, a palavra yoga significa união. Então, a gente está fazendo uma prática de yoga. A gente está unindo o nosso ser ao ser divino. Isso é o significado da palavra yoga. É a nossa união com Deus. Com o máximo da nossa potencialidade. Eu espero que você esteja gostando dessa série. Espero mesmo. Vamos cantar o Shant Mantra, o Mantra da Paz, para a gente poder finalizar. Então, sente-se em uma postura, com a coluna bem alinhada. Traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Cante junto comigo. Aum Shanti, 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 Shanti Are Om E o que há de mais sagrado na vida, que o que há de mais sagrado na vida possa florescer na sua mente, no seu coração, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu corpo, na sua saúde, no mundo que você cria. Obrigado pela sua presença aqui. Namastê. Ao finalizar essa prática, eu só quero agradecer muito mesmo a sua presença. Muito obrigado. Se você puder, peço para você aproveitar agora, está com o corpo suado, relaxado, sem a parte de tranquilo. Tira uma foto aí, posta lá no Instagram, me marca, arroba AfonsoJRYoga. Marca também a minha escola, arroba Escola Casa Shanti, para a gente saber que você está aqui no YouTube, praticando com a gente. Tá bom? A gente vai ficar muito feliz. Nós vamos nos encontrar no vídeo 3 dessa série, que vai sair daqui a alguns dias. Caso você tenha alguma pergunta, deixe aqui nos comentários, também acesse as minhas redes sociais, principalmente a Escola Casa Shanti, que é lá onde a gente compartilha bastante o nosso conteúdo. Quero lembrar mais uma vez, se você quiser se aprofundar no Yoga, se você quiser fazer um curso para mudar a sua vida, a maneira como você lida com a sua espiritualidade, e lá no final, receber o certificado para que você possa também trabalhar sendo instrutor de Yoga, nós estamos com as inscrições abertas, e eu ficaria muito feliz de ser o seu professor, que vai te ensinar Yoga do zero, até você se tornar o seu próprio professor e seguir espalhando Yoga pelo mundo inteiro. Obrigado pela sua presença. Namastê. Caso você queira conhecer a minha escola, e também a página, que tá linda a nossa página do curso de formação, tá aqui na descrição desse vídeo, o link, só você clicar e eu te espero lá. Clica no joinha aí pra mim, deixe um comentário, visita a minha escola, se inscreva no canal, é muita coisa que as redes sociais nos pedem, né? Mas é o momento de pedir. Obrigado pela sua presença, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação, e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses 10 meses, nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo, de uma forma bem organizada, para que você tenha um melhor aprendizado. Quando a gente faz o curso de formação da Casa Shanti, a gente aprende que Yoga é uma filosofia de vida, e não importa o seu peso, a sua idade, você aprende a respeitar os seus limites, a olhar de forma diferente para o corpo. Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas, além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download e poder ir estudando durante os 10 meses de formação.